E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e eu estou começando a filmar o meu dia da hora que eu tô indo dormir Não é a primeira vez que eu faço isso, enfim Pessoal, são duas e meia da manhã e eu tô indo buscar minha namorada daqui a pouco, na verdade Eu acabei de editar os vídeos que vocês viram ontem, né? Os vídeos de... Talvez eu esteja tampando o caminho do microfone, talvez o Alza esteja uma bosta, enfim Então, eu acabei de terminar de editar e upar os vídeos que vocês vão ver ontem Que vocês viram ontem, que vocês vão ver ontem, foi bizarro E eu tô indo dormir agora e eu tenho que acordar às 4h50 Porque aí eu vou me encontrar com o pai da Giovanna e a gente vai buscar na aeroporto Eu vou filmar tudo hoje porque os Daily Vlogs deram uma parada, né? Mas porque a minha vida deram uma parada, né? Eu vou explicar tudo... Eu expliquei tudo no vídeo de ontem das 8h Se você não viu, vai lá no canal e vê o vlog das 8h de ontem E eu tô indo dormir agora pra acordar então daqui 2h e 20 minutos Então eu não vou ficar enrolando muito, é só pra gente começar a filmar a bagaça, tá? E daqui a pouquinho eu filmo o caminho pra aeroporto e tudo mais Ufa, é isso aí, vai ser um dia bem longo hoje e eu vou filmando algumas coisas pra vocês Então, fui! Bom, galera, domingo 5h20 da manhã exatamente, tô saindo de casa Tô na casa de sono terrível, eu virei a noite assistindo a luta do Anderson Silva Foi uma puta luta Mas depois que eu gravei aquela primeira parte do vídeo Mano, eu fui deitar e tava passando um taco no sono e fiquei assistindo Aí eu fui até o final E tipo, eu tinha que levantar às 4h30, tá ligado? Tipo, eu fui dormir às 4h10 Então, tipo, eu não dormi Então eu tô virado E ainda bem que eu não vou dirigir, eu vou com o pai da minha namorada Nossa, eu vou ter aqui domingo 5h20 da manhã, você se liga Tá de noite ainda, então eu vou desligar Mas eu volto com vocês daqui a pouquinho, tá? Então não saiam daí Pessoal, tamo no aeroporto Tô no terminal 3 de Guarulhos Aliás, o terminal tá animal E eu vou falar baixo porque eu tenho vergonha por razões óbvias E, mano, já tô há uma hora esperando a Giovanna Ela não chegou ainda E, tipo, tá lotado lá E, mano, malporre, sério Mas, enfim Vucioso, né? Saudade Tipo, um mês sem a minha namorada É estranho pra caralho Enfim Eu vou parar de gravar porque eu tô esperando ela Eu gravo alguma coisa na estrada Ou sei lá, alguma coisa assim Porque, tipo, tá muito cheio E é da vergonha, tá? Tipo, eu não quero gravar Mas, ô, esse terminal tá animal, velho Vamos lá, eu vou filmar um pouco o terminal pra vocês Deixa eu ver se ela chegou Não Eu vou filmar o terminal rapidinho Ô, tá muito louco, mano Tá muito irado esse bagulho Se liga Deixa eu passar por aqui Tem uma portinha elétrica, né? Nossa Aquelas portas que abrem sozinhas Tá, tudo bem Isso é normal Cara, ele é o terminal novo Acho que é o 3 de 4 Foram feitos pra cópia Alguma coisa assim E, tipo, mano, tá muito da hora Se liga isso aqui, velho Tipo, é muito louco Sério Deixa eu falar em inglês Finge que eu sou gringo, tipo Dá vergonha É muita gente, mano É estranho Enfim É estranho porque, tipo São muitas pessoas estranhas E eu falando sozinho com uma câmera Sou o mais estranho entre os estranhos Então, tipo, enfim Volto depois Pra nós 3 e 10 da tarde Pois é Passou-se um dia inteiro Eu desmaiei de sono Porque Olha quem voltou Quem tem a ver? Não sei Eu não teve sentido essa frase Eu ainda estou com sono Eu, na verdade, dormi Uma hora Na casa dela E eu ganhei presentes Na verdade, minha namorada Está aqui para abrir meus presentes Ei Quem não gosta de ganhar presente, né, velho? Ô, sempre você vai pegar E as estranhas Um bagulho da hora pra mim Tipo Ela trouxe uma blusa Do Capitão América Tipo Da última vez, né? Nova York 3 anos 2 Uma blusa do Capitão América Tipo, é um gorro de Capitão América É muito legal E 10 vezes ela trouxe muita coisa Muito foda E eu estou muito feliz Eu falei que eu amei os presentes Que bom Enfim Então eu tenho namorado, ó Fazer o quê? Voltou Agora eu não posso mais ir pra putaria Tá Idiota Sou ridículo, né? Ridículo Vamos pegar os presentes de volta Não Até porque eu já estou vestindo um Então eu acabei de entrar na Inglaterra aqui, ó Nossa, eu tomei minha barriguinha Gordíssima É... Cara Olha esse copo terno Que vocês vão ver essa porra em lives Muito irado É do Batman Dá pra ver? Eu tô põe uma... Tá pra cobrir você Deixa eu me cobrir Eu sou feia É fazer assim, ó Nossa, mas você tá vendendo? Não Então não Tem um copo do Batman térmico Presente número 1 Presente número 2, mano Olha esta camiseta Eu vou falar que é uma camiseta Eu nem vou falar Que é um pijama que eu vou usar como camiseta É uma camiseta do Breaking Bad, mano Caralho Que muito... Tem cheirinho de pijama, velho Porque é um pijama É um pijama, na verdade Vem com um kit, pijama e tal Tipo, é um pijama do Breaking Bad Mas, mano, é uma camiseta muito da hora Eu vou usar ela como camiseta Quem me vê usando ela em evento Vai saber que é um pijama Mas foda-se Mano, é muito legal É o Walter White, brother Caralho E, mano, tem uma camiseta Num tubo Cara, vocês já viram isso? É muito legal É uma t-shirt, ó T-shirt Tá ao contrário T-shirt Num tubo, mano E aqui dentro tem uma camiseta Essa eu não vou mostrar Olha como eu sou filha da puta Por que eu não vou mostrar? Porque é uma série Que eu estou assistindo Que eu ainda não terminei E que eu sei que vai dar merda Sei que vai morrer protagonista Sei que vai dar bosta Então, se eu mostrar a camiseta Alguém vai dar spoiler nos comentários Então eu vou evitar Mas eu vou te falar Que eu me sinto muito foda Usando essa camiseta, sério Muito foda Até demais Não, não mais do que eu realmente sou Quando eu uso a camiseta Enfim, meu namorado está de volta Esse foi meu dia Foi curto A gente fez muita coisa A gente está assistindo TV Porque nossa vida é muito radical, velho Eu quero dormir Ela não me larga Ela me ama muito Acho que eu vou embora Eu vou dormir Mentira Bom, gente Então é isso aí Acabou o vídeo já Eu filmei eu dormindo Eu acordando Eu no aeroporto E eu com você É, pulou algumas fases Mas tá bom A gente almoçou com a família A gente fez milhões de coisas Só um domingo agitado Mas foi legal Ele está de volta O canal continua a mesma coisa Não muda nada Porque eu não vejo ela nunca Mas enfim É isso aí Dá tchau Amor Beijo Não dá beijo? Que putaria é essa? Que respeito Tchau A easter egg no vídeo É o seguinte Eu esqueci de falar Para vocês Eu estava no aeroporto Um inscrito me encontrou O Pedro Aliás, um like muito bom Salve aí, Pedro Tamo junto E ele fez um comentário Muito bom Ele estava indo embora Já tirou foto Tava conversando um pouco Comigo Foi embora E lá na frente de TV Ele falou Patife O Drizzy é um sujo Tchau Tchau